Não sei como explicar, só bastou um olhar pra me apaixonar por você Nem precisou de motel, pra você me levar pro céu, a gente combinou Foi amor, quando você me beijou, meu coração acelerou, o cupido acertou Foi amor 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 Não sei como explicar, só bastou um olhar pra me apaixonar por você Nem precisou de motel, pra você me levar pro céu, a gente combinou Foi amor Que divulgações Como você me beijou, meu coração acelerou, o cupido acertou Foi amor 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 Serraza Heisen Serraza Heisen Quando amor Te amo